Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Mano, eu tô só um pouquinho lascado, talvez. Calma aí. Eu tenho que ensinar vocês a fazer um desafio, que é o desafio aqui, ó. Calma aí. Esse aqui, ó. Aí você fala, ué, mas como assim? Vocês vão aparecer... Vai aparecer lá na esquerda ali, ó. Calma aí. Deixa eu só preparar pra tirar a print. Calma aí, calma aí. Ou será que não vai aparecer? Acho que não vai aparecer agora. Mas bom, basicamente é o colete barras de jogadores eliminados. Esse desafio aí é bem simples, bem fácil. O que você vai fazer? É só você eliminar os jogadores. E eliminando os jogadores, você vai conseguir as barras. E com essas barras, você vai completar esse desafio tranquilamente. Então, ele é bem tranqu... Ele é bem tranquilo mesmo. Eu só sei que eu tô sem vida, mano. Eu tô, tipo, com 43 de vida. Ih. Ó, o cara tá pra lá, o safado ali, ó. Ó, matei. Peguei a barra aqui dele. Peguei a barra. Ó, apareceu ali, ó. Contou já uma parte pro meu desafio, ó. 28 de 100. E, bom, basicamente você vai pegando aqui as barras. Você vai eliminando os jogadores, pegando as barras. Ou você completa esse desafio tranquilamente. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino. Usa o código GabrielGF. Vou ficar muito feliz se me ajuda demais. Que Deus abençoe a todo mundo que tá perto. Eu tô sempre ajudando vocês no desafio. Vocês me ajudam de volta me apoiando. Tô postando todos os desafios. Passem no canal. E é isso. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. Tchau.